Falta o microfone. Olá, bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estou aqui no vídeo meio improvisado. Eu quero agradecer à Olga por me ter mandado uma mensagem e dizer que pelo menos alguns de vocês tiveram pequenas saudades dos meus vídeos. Quero dizer, desde já que está tudo bem comigo, eu tive um pequeno desaparecimento aqui durante alguns meses no canal. Há longos meses no canal devido a uma alteração no meu trabalho. E neste momento tenho um cargo de mais responsabilidade do que tinha antes, que me consumiu muito tempo durante vários meses. As minhas leituras caíram drasticamente e por isso eu também não tive condições de ter disponibilidade mental, tempo para gravar e isto não é uma desculpa, foi mesmo a vida a acontecer. Mas agora as coisas estão um bocadinho mais equilibradas. Eu já estou a conseguir ter mais equilíbrio em todas as áreas na minha vida. E por isso faltava esta parte de leituras daqui da comunidade e por isso é que eu estou cá hoje para dar continuidade a isso. E hoje venho-vos pedir aqui uma pequena ajuda para decidir qual vai ser a minha próxima leitura, ou pelo menos uma delas. Isto porque eu ando a ler um calhamaço. Aqui o Anna Karenina, do Tolstói. Tem sido uma leitura muito, muito lenta. Praticamente desde janeiro eu só consegui ler esta parte do livro. Vou aqui na página 308 das 787 páginas deste livro. E eu não consigo levar este livro para todo lado, como devem supor. Isto é ainda bastante pesado. A par disso, eu já li aqui um livro do Júlio Dinis, As Pupilas do Senhor Reitor. Eu não vou falar muito dele porque ele é muito parecido com o outro livro que eu li também o ano passado, que foi A Morgadinha dos Canaviais, em termos de enredo. A escrita é boa, embora não tão boa, a meu ver, como o primeiro livro que eu li dele. Então, mesmo assim, é uma excelente leitura para passar o tempo e para desanoviar um pouco das leituras mais pesadas. E, portanto, a minha intenção é intercalar este livro com outro livro mais pequeno. Eu quero sortear aqui das minhas estantes um livro para ler e pedia-vos que vocês depois fossem votar num desses três livros para ser a minha próxima leitura, a par deste livro aqui. Mas, como condição, então, eu vou querer que tenha, pelo menos, abaixo das 400 páginas, que é para eu conseguir conciliar as coisas. Até porque eu agora ando um pouco mais focada e um pouco mais minimalista em coisas que tenho para fazer na minha vida. Inclusive, eu comecei a aprender piano há cerca de três meses atrás. Não foi bem um começo porque eu já tenho noções musicais, como vocês devem supor, mas este instrumento de novo piano não é um instrumento que tenha feito parte da minha formação e, por isso, exige alguma dedicação. Isso é mais um dos projetos da minha vida que me faz ter que gerir bastante bem o meu tempo e, por isso, eu vou só apenas prometer um livro, então, da minha estante, uma leitura da minha estante para o próximo mês de maio. Não vou terminar este livro, de certeza. E vamos, então, à votação, se calhar. Eu vou, então, tirar três livros aqui da minha estante e pedi a vos que votassem num deles que gostariam que eu lesse durante este mês. E depois, a seguir, vou buscar-lhe já estante para vos mostrar. Ora, isto vai calhar livros de qualquer género. O primeiro livro que me calhou foi o Histórias do Estado Novo, que, por acaso, eu devia ter lido em abril, mas pronto, isto agora não interessa nada. Segundo livro vai ser o Malevich, que é um livro sobre pintura. Isto aqui vale tudo. O terceiro, o Como Água para Chocolate, de Laura Esquivel. Então, vou trazer os livros e já vos mostro. O Malevich é este livro aqui. Não sei se é assim que se diz o nome deste pintor. É, então, uma mini biografia dele, com vários exemplos de imagens. Então, ele vive entre 1878 e 1915. Podem ver aqui uma pequena cronologia. Depois, a segunda opção, ou outra das opções, é este livro, que é o único que é de não ficção. Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, que é uma escritora, então, mexicana. E eu acho que este livro, por acaso, até tem uma adaptação para cinema. Tenho quase a certeza e, se calhar, até seria uma boa opção, então, ver o filme, caso este livro seja mais votado, ver o filme depois de ler o livro. Depois, então, a terceira opção será Histórias do Estado Novo. Ele foi escrito, então, pelo Sr. Marcelo Teixeira e posso ler aqui uma sinopse breve. Histórias do Estado Novo passa em revista os principais acontecimentos nacionais ocorridos de 1933 a 1974, abordando, entre muitos outros, temas como a neutralidade portuguesa na Segunda Guerra ou a adesão do nosso país ao Plano Marchal, a viagem de avião de Salazar ou o assalto ao Banco de Portugal, a Primavera Marcelista ou a Guerra Colonial, o desvio de Santa Maria ou o exílio do Bispo de Porto. Esta obra permite ao leitor revisitar um período único da história contemporânea do Portugal. Mais uma boa opção, também. E eu comprei este livro ano passado, por isso é daqueles que eu tenho mais curiosidade, mas vocês sintam-se livres para escolher qualquer um destes. Qualquer um deles, acho que me vai agradar para ler, então, este mês. E no final do mês, ou no final da leitura de qualquer um destes livros, eu trarei, então, aqui um vídeo a resumir o que é que eu achei sobre ele. E obrigada por estarem aí, por continuarem aí desse lado. Vamos falando também aqui nos comentários, trocando algumas impressões. Eu desejo a todos um excelente mês de Maio. E é isso. Eu acho que hoje vou ficando mesmo por aqui. Fica bem. Até o próximo vídeo.